Põe no lugar o que você levou, põe no lugar o que você roubou de mim Xalalalalala 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 Lala Sei que mais nada Eu apresento pra você Pense no amanhã tão lindo que virá Vou embora, vou subir, quero depressa esquecer que ainda existe Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Eu não posso compreender Eu não posso compreender Eu não posso compreender Eu não posso compreender Você璃